Olá queridos inscritos do canal tudo bem com vocês a gente eu estou aqui hoje diante de uma planta que pode ajudar você a ter a sua imunidade instabilizada é ela pode ajudar você a estabilizar a sua imunidade para você estar com a imunidade baixa você pode fazer uso dessa planta e tem mais você pode fazer o chá você pode usar ela em cápsula você também pode usar ela como verdura tá então ela é sensacional essa planta é muito famosa muita gente conhece ela e se você não sabia deixa aí nos comentários que eu tenho quase plena certeza que você conhece você já sabe mas se não sabe vai ser surpresa tá E aí antes de falar dessa planta a gente se inscreve dá o like comenta compartilha isso me incentiva a produzir mais conteúdo também você vai me ajudar a compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas então vai aí dá o like compartilha se inscreve se você ainda não é inscrito no canal bom vamos a planta a planta essa daqui é a hora pro nobis a hora pro nobis ela é bastante conhecida e as pessoas fazem muito propaganda dela para outros tipos de problema não se fala muito sobre a instabilização que ela vai causar é na sua imunidade ela vai deixar o seu sistema imune forte é a vai fortalecer a imunoglobulina por meio do ferro que ela é riquíssima em ferro ela é rica em magnésio e aí o magnésio vai ajudar na na reposição das deficiências desse mineral no seu organismo certo e aí você pode usar os benefícios daqui olha dessa folha dessa planta existe é estima-se que tem cerca aí de três espécies populares aqui no Brasil tá essa daqui é árvore tá tem uma outra espécie de uma folhezinha menor tem a outra espécie é que é tipo um cipó né e todas elas elas são comestíveis você pode comer delas não à vontade muita gente que pensa que pode comer à vontade não gente ela é uma planta medicinal pode ser usada é como é verdura pode mas não pode exagerar assim não pode exagerar certo então tudo dentro da da quantidade necessária bom se você tem o pé dessa dessa maravilha aí na sua casa você pode pegar até cinco folhas dela batendo no liquidificador com uma fruta a fruta da sua preferência fazer um suco fazer uma vitamina uma vitaminada aí tomar e aí você vai ter benefícios incríveis na sua saúde se você quer usar assim por muito tempo gostou começou a tomar gostou dos benefícios por quanto tempo bom gente o tempo é bons 30 dias após 30 dias é bom dar uma freada para que a sua ferritina não não ultrapasse dos limites certo então ela tem que ter um limite básico aqui tá depois irei falar sobre a questão da ferritina forma né e do ferro presente nessa planta e a gente vai fazer o cálculo aqui de quanto mais ou menos você pode usar e por quanto tempo você pode usar porque muita gente vai só pela parte boa da planta né a planta é boa é tem grandes benefícios tem gente que assiste os depoimentos precisando de depoimento tal e mete a cara usando as plantas de forma descontrolada e não é assim você pode usar mas tem um tempo tem um tempo tem um tempo determinado você não pode aí sair metendo a cara assim usando de todo jeito não tá bom pessoal então bastante cuidado para você não ultrapassar os limites tá não ultrapasse os limites tá bom mais uma vez é deixa aí o seu seu comentário dá o seu like se inscreve muito obrigado por assistir esse vídeo até o final aguardo você logo em breve no próximo vídeo vídeo falando de plantas falando aqui da saúde natural neste canal é muito obrigado a todos até o próximo vídeo e aí